Olá meu povo graça e paz a todos sejam muito bem-vindos gente ao nosso canal bem acompanhando os vídeos sobre sistema braille eu vou estar apresentando aqui a vocês nem a nossa regrete tá então é muito interessante vocês estarem aprendendo né o que que a gente pode estar usando para escrita braille tá você que ainda não viu os outros vídeos nós temos o alfabeto braille também as vogais acentuadas os numerais e essa aqui é uma sequência desses vídeos tá então aqui nós temos né vou tirar aqui eu já coloquei a folha para vocês verem tá temos uma régua tá que tem dentro dela aqui selinhas braille tá então aqui a gente vê né nesses espaços correspondente às de selas braille no caso da escrita braille você vai escrever da direita para a esquerda por quê porque depois ele vai ter que abrir tá retirar o papel e ler o verso do papel porque a aba ficar saliente mais alto do outro lado da folha tá então como é que ele vai colocar como é que vai fazer você tá então nós temos a prancha assim que nós temos a régua que essa aqui tá precisa dessas coisas e temos a punção tá isso aqui a punção ou seria que a caneta né um lápis né é onde nós vamos estar utilizando para fazer a escrita então ele vai pegar do lado de cá na primeira cela está em contato ele vai estar escrevendo a palavra para cá tá bom então é dessa forma que se faz a escrita braille tá então como é que se usa né então temos a punção aqui que não pode faltar tá bom gente então você vai abrir a sua régua tá se você for utilizar aí você está aprendendo você tem um aluno que né tem uma deficiência visual né você está precisando utilizar para você mesmo então olha aqui ó então aqui tem você aperta para você abrir ó tá vendo mecanismo e você vai colocar ou tirar o seu papel aqui tá bom tá então aqui ó temos os vazados ó cada vazado é para que a régua vai andando vai fixando para não ficar sambando aqui tá na brancha tá bom então vai fazer só olha vai colocar aqui no seu buraquinho correspondente desculpa que caiu aqui então colocou ali vai anexar o papel é claro que não é um papel ofício papel ofício ele é muito fino tá ele não é um adequado para isso não tá existe um papel com a gramatura mais grossa né uma espessura maior então adequado você comprar esse papel como você vai colocar aqui a sua folha e aí você vai fazer o papel fechar a sua reguinha tá e vai pegar a sua função e vai estar da direita para a esquerda escrevendo seguindo né todo o código braille né então ensinei para vocês as letras né o que corresponde em cada celinha cada parte da cela tá e esse relevo ele vai ficar na parte de trás aqui que até eu tinha escrito que na parte de baixo da folha olha aqui tá esse relevo ele vai ficar no verso da folha da pessoa vai precisar virar a folha retirar a folha para estar lendo existe outro tipo de de regletes né tem a positiva hoje em dia que você já escreve direto né na posição de leitura mas nós não temos acesso a ela nós não a temos né então estou mostrando para você essa essa aqui essa reglete tá material tudo que você precisa para estar fazendo aí a sua escrita em braille está treinando aí né se aperfeiçoando está ensinando a outras pessoas tá isso pode também está usando a máquina pex depois vou estar apresentando a vocês também a máquina pex ou também temos a impressora braille que você pode de repente de repente está né utilizando caso onde você trabalha você tenha recursos para comprar uma impressora né desse alto valor tá eu vou deixar para vocês um versículo tá ele se encontra aí em provérbios 30 versículos 24 em diante diz assim esta essas quatro coisas são das mais pequenas da terra mais sábias bem providas de sabedoria as formigas são um povo impotente todavia no verão preparam sua comida os coelhos são um povo débil e contudo fazem a sua casa nas rochas os gafanhotos não tem rei e contudo todos todos saem em um bando e em bando se repartem a aranha apanha com a mão está nos passos dos reis gente como a gente aprende né como nós né aprendemos com a natureza como nós aprendemos com os animais como nós aprendemos com tudo aquilo que deus criou né que existe um tempo que existe uma sabedoria que a gente às vezes não entende da onde vem mas nós sabemos que vem de deus porque ele que doutor todos esses seres ainda que tão pequenos de tamanho conhecimento então você às vezes se acha incapaz de fazer algumas coisas saibam que assim como deus capacitou nem as aranhas as formigas os coelhos os gafanhotos ele tem capacitado a cada um de nós para fazermos muito mais do que às vezes imaginamos muito mais do que achamos nos achamos capazes de fazer que deus abençoe a todos vocês espero que tenha contribuído aí para o seu conhecimento espero que vocês assistam também os outros vídeos caso ainda não tenha assistido venham fazer parte da nossa família família daqueles que querem fazer a diferença que querem passar conhecimento que querem passar também uma porção da palavra de de deus para alimentar a nossa alma nos trazer conhecimentos que vamos levar para a eternidade um abraço beijo a todos gente e até o próximo vídeo fique na paz